Boa noite, boa noite meus amigos Voltando a publicar depois de uma correria Então, eu comprei esses pneus aqui 35 polegadas Montei nessa roda aqui Tala 10, eu tenho outro jogo Tala 10 São dois jogos Tala 10 que eu tenho Montei no preto porque já no menos trabalho Olha a diferença de tamanho De um para o outro Eu acho que vai preencher a caixa de roda agora É 35 polegadas Eu acho que não dá para colocar Nas frontiers normais A minha dá porque a minha é modificada A minha tem eixos de trollera Como vocês já sabem aí, quem me conhece Aqui é eixo rígido na dianteira Eu vou mudar essa mola Botar uma com lift E vou mudar esses amortecedores Então, vai preencher mais a caixa de roda Mas vai ficar legal, né? Olha a diferença Aí eu não botei ainda os pneus Porque minha esposa está usando o carro esses dias E aí vai ficar exagerado para ela manobrar Ela já não gosta de usar ele Aí eu vou preparar Olha o adesivo aí que eu mandei fazer há uns dois anos atrás Faz sentido agora Olha o meu joguinho Só esperando para ir para o lugar